7 horas 20 minutos de volta com manhã no áfrica atento horário para não perder o compromisso do dia e a polícia civil do amazonas deflagrou operação em manacapuru na manhã de hoje até o momento foram apreendidos drogas armas e dinheiro oriundo do tráfico de drogas bom dia a todos aqui em manacapuru a polícia civil está deflagrando uma operação para combater o tráfico de drogas 18 mandados estão sendo cumpridos aqui no município no dia de ontem foram cumpridos 3 mandados e a previsão é que até ao meio dia de hoje outros 15 mandados sejam cumpridos o grupamento fera da polícia civil está desde cedo na cidade realizando aí essa operação e de acordo com o delegado Rodrigo Torres que é o titular aqui do município de manacapuru a operação visa combater este tráfico doméstico esse que tanto incomoda a população do município ainda de acordo com o delegado todo o material apreendido e também as pessoas que serão presas nesta operação serão encaminhadas para o DIP de manacapuru onde serão apresentadas daqui a pouco a imprensa nós estamos desde cedo acompanhando esta operação e mais informações sobre esta operação e também sobre a estação da polícia nós informaremos daqui a pouco no Alô Amazonas muito obrigada Erisson pelas informações nós estamos acompanhando lá em manacapuru desde cedo essa operação da polícia civil e o tráfico de drogas é um problema que tem acontecido com muita frequência principalmente depois da ponte né que facilitou o acesso ao município e a gente vai continuar falando desse assunto mas agora ao vivo porque até a Morel está com o secretário de segurança Bosco Saraiva que também vai se deslocar para o município de manacapuru daqui a pouco para acompanhar o encerramento dessa operação o resultado disso até o que você já tem de informação de quantas pessoas foram presas e objeto de investigação lá nesse município bem Adriane realmente nós estamos aqui na sede do governo porque daqui a pouquinho né o secretário de segurança pública e vice-governador Bosco Saraiva segue para lá justamente para acompanhar o resultado dessa operação de acordo com as informações que foram repassadas para a gente hoje foram presas quatro pessoas a gente não tem certeza se essas pessoas vão ficar realmente detidas porque precisa aí comprovar o envolvimento delas com o tráfico de drogas e ontem também teve quatro pessoas que foram presas e a gente vai pegar essa informação agora aqui com o secretário de segurança pública Bosco Saraiva secretário o senhor estava explicando que essa operação começou ontem né operação carão e já está ali desmantelando o tráfico de drogas na área de manacapuru é o carão é o pássaro da seranda que foge né vive fugindo e a gente iniciou de fato ontem é já efetivamente a operação que houve quatro prisões de mulheres né envolvidas diretamente com o tráfico foram flagranteadas que foram prisões em flagrante e segue hoje nós estaremos daqui a pouco na cidade de manacapuru isso na verdade é uma grande operação que faz parte da operação alegoria proibida para que a droga não chegue a Manaus para que a gente possa efetivamente combater também na região metropolitana o tráfico de entorpecentes especificamente e nós já estamos atuando no interior isso é o início do nosso trabalho no interior do estado Pois é, a gente sabe que Manacapuru e alguns outros municípios aqui do estado do Amazonas são rotas naturais do tráfico de drogas porque muita droga chega por barcos e não chega diretamente na Manaus moderna existem pontos onde eles armazenam a droga para depois fazer essa distribuição esses grupos que estão sendo presos eles realmente fazem parte de toda essa rede de tráfico? Sim, fazem parte como eu tenho sempre anunciado nós temos um trabalho de inteligência muito intenso atualmente na Secretaria de Segurança e nós já estendemos isso tudo para outras regiões não só da Rota do Sol e Monche mas também para outras áreas do estado do Amazonas em que nós vamos atuar ainda em janeiro e a partir daí seguir o ano inteiro com este trabalho dessas grandes operações no interior do estado também Como o senhor falou da alegoria proibida isso significa então que esse aumento que a gente observa nas apreensões é por conta dessa época de carnaval? Exatamente, nós estamos na verdade hoje a gente vê uma interação muito forte entre as forças de segurança do estado o próprio exército, a polícia federal, a polícia estadual nós estamos de forma cooperada trabalhando muito fortemente para proteger a população e combater o tráfico de entorpecentes Muito obrigada secretário, vice-governador a gente continua acompanhando essa operação com a equipe lá de Manacapuru que vai trazer o balanço correto de qual foi o resultado dessa grande operação que começou ontem Operação Carão lá no município de Manacapuru na região metropolitana de Manaus Muito obrigada, Téia, pelas informações E agora vamos falar sobre boa forma A gente sabe o quanto é difícil manter a rotina de dietas e exercícios nesse período de férias, né? O problema é que depois que tudo volta normal fica ainda mais difícil Então, o que fazer? A palavra de ordem é equilíbrio Vamos ver Junta a Natal, Réveillon e férias E aí a rotina fica de pernas pro ar, né? Bom, poucas pessoas conseguem fazer como a Carla Mesmo nesse período ela tenta seguir tudo direitinho Dieta, exercícios Férias, mas o nosso corpo não pode ter férias, né? Então, normal Férias é normal Exercício Se não der pra ir numa academia você procura se exercitar em casa se exercitar de alguma forma E alimentação, eu acho que é uma rotina que você tem que trazer pra vida, né? Pra vida toda independente de férias ou não Mas se você, diferente dela usa essa época pra chutar o pau da barraca como dizem por aí fique sabendo que o equilíbrio pode te ajudar bastante 25 minutinhos por dia de exercícios já ajudam e muito De 25 a 30 minutos se a pessoa fizer em férias já vai ajudar bastante não é o suficiente pra ter uma vida saudável mas vai ajudar muito no retorno dela das férias pra ela não sair perdendo tanto E não tem desculpa não muitas atividades podem ser feitas sem nem ter que sair de casa Olha isso Viu só? Sem pesos, sem equipamentos só com um pouquinho de força de vontade Com algumas atividades simples como subir escada abdominal, bota uma toalha no chão você pode usar inúmeras situações e transformar em atividade física É possível Se a pessoa fizer isso na volta das férias ela não vai sofrer tanto E aí pra rotina ser um pouco mais fácil a alimentação também precisa manter um certo equilíbrio Exagerou na festa? Comeu muito na praia? Tudo bem Depois disso escolha os alimentos certos Tem que balancear até porque é uma rotina diferente da outra que daqui a uma semana ele vai voltar naquela antiga das quatro refeições ou cinco volta a estudar volta a trabalhar então geralmente acorda meio dia eu particularmente atendo os pacientes que estão de férias e só acordam meio dia e aí passa o café da manhã passa o lanche da manhã e só vão almoçar e quando vai almoçar geralmente às três da tarde e passa a dormir uma, duas, três horas da madrugada então é um tipo de alimentação muito calórica e aí infelizmente ganha gordura e aí infelizmente ganhando peso E claro, evite ficar muito tempo sem comer uma maçã, uma banana na bolsa já resolvem seu problema uma maçã que é o mais rápido da gente comprar em qualquer lugar a gente passa tem uma maçã pra gente comprar ou uma banana priorizar elas de cascas por quê? porque tem fácil acesso fácil transporte lava ou quem não gosta da casca retira e tem em supermercados aqui em Manaus que já vendem essas frutas cortadas bem manipuladas é uma pedida No mais, seja feliz e mantenha a boa forma mesmo de férias porque depois... Pois é, é pior, né? Em vez de ser meia hora é uma hora de exercício O projeto Saúde nas Galerias promove vários atendimentos médicos hoje aqui nas unidades da capital a Amanda Morim traz os detalhes dessa ação Amanda, quais os procedimentos médicos vão ser oferecidos em quais galerias aqui da cidade? Olha só, Adriane o programa vai oferecer consultas para o clínico geral vai oferecer também aí vacina viu? pra população que deseja se vacinar é distribuição de preservativos femininos e masculinos distribuição de medicamentos também vai ocorrer a entrega de kits de saúde bucal além de testes de testes rápidos para detectar doenças como HIV sífilis e também hepatites B e C e essa programação já começa daqui a pouquinho veio o Adriane a partir das 8 horas da manhã até o meio dia ali na Galeria dos Remédios que fica localizado no centro da capital na rua Miranda Leão que fica localizado no centro a partir de agora você já pode comparecer lá leva essa documentação e já pode ter esses benefícios participar desse programa viu? além disso quem não puder comparecer no centro na zona leste também terá um posto de atendimento para a população de lá viu? justamente no terminal 4 Adriane esse programa ele já acontece desde o ano passado tem como intuito aí de proporcionar saúde para a população de uma forma mais rápida também a partir do meio dia encerra o programa e você pode comparecer e é claro realizar esses exames que são essenciais justamente para a saúde do ser humano Adriane obrigada Amanda pelas informações só reforçando que o atendimento da Galeria do T4 não é no terminal é no Shopping T4 que fica lá próximo e foi reinaugurado recentemente e depois do intervalo a gente fala de educação carnaval esporte e muito mais amanhã no ar volta em instantes então não saia daí Música 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 Música